O Projeto Estufa foi pensado exatamente para o mundo que a gente está vivendo, um mundo em transformação, um mundo de uma revolução. O Projeto Estufa é uma plataforma para dar visibilidade a esses movimentos que estão acontecendo, que estão quebrando padrões em todo o mundo. É importante estar aqui no Projeto Estufa porque aqui nós estamos sob a luz da moda no Brasil. E sob esta luz, o mundo da moda vai conhecer algo mais do Vale da Seda. E talvez com isso seja possível que a gente possa fazer com que empresas da nossa região, lá no Paraná, possam se aproveitar da excelente qualidade da seda brasileira. Ter um evento onde você possa divulgar esse trabalho, eu acho que é importantíssimo porque você está fazendo com que pessoas, potenciais compradores, possam ver o seu produto, você pode falar sobre comercializar essas peças, a gente divulgar melhor o nosso conceito, a nossa preocupação com a sustentabilidade, com a pegada de carbono de cada peça. De moda, criatividade, indústria, diversidade, inclusão, sustentabilidade, acho que tudo isso é importante nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.